Salve, salve galera, eu sou o Calway, pastor de paraquedismo aqui na Queda Livre, vamos conhecer aqui a nossa próxima vítima, o Felipe, que tá aqui ó. E aí brother, beleza? E aí, tudo ótimo. Bom, a galera tá escrevendo um recado aí que eu só vou mostrar em Queda Livre, beleza? É isso aí. Manda um salve pra galera que tá todo mundo aí. Salve galera, meu aniversário, vou com o Muracaíno forte. É esse seguinte galera, esse maluco aqui vai despengar o avião a 12 mil pés de altura com o Dimas aqui, 230 km por hora, vamos acelerar a direção do show. Vamos botar pra baixo, vamos botar pra baixo. Vamos botar pra baixo, vamos botar pra baixo. É isso aí, manda um recado pra todo mundo que tá assistindo aí. Fala galera, eu vou mostrar pra todo mundo que eu sou foda e eu vou pular fortemente botando pra baixo. Tá dando recado galera. Bora brother, tá chegando a hora. Nosso avião já parado ali esperando a gente embarcar. Vale, vale, vale. Mãe, tô com medo, mãe. Eu não estava aqui, mano. Ei, obrigado. Tirar a cabeça. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Com certeza. Tchau. Mãe, você vai vir também. Legal. Aí mãe, não vai ficar vendo Youtube aí com medo. É isso aí, galera. Você vai vir. É isso aí, galera. Valeu. Aquele ali de paraquedismo, é isso aí.